MÚSICA Unidos aqui, num cenáculo de amor Pedimos forças pelas mãos de Maria Ela conhece bem todos os seus queridos filhos E não deixará faltar para nós seu auxílio Vinde Espírito Santo, vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vinde Espírito Santo, vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa 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 E não deixará faltar para nós seu auxílio Vinde Espírito Santo, vinde Por meio da poderosa intercessão Vinde Espírito Santo, vinde Por meio da poderosa intercessão Vinde Espírito Santo, vinde Vndecim a esposa Vndecim a esposa Vndecim a esposa Vndecim a esposa Amém.